Fala galera, tranquilão, terrocha. Bom pessoal, finalmente chegou o meu microfone aqui. Esse aqui é o modelinho Boia, né? Lá da Terabyte. E esse aqui é aquele microfone que já vem com suportezinho pra celular, cara. Vamos fazer um unboxing aqui dele. Alguns testes aqui na nossa câmera. Atualmente, você está ouvindo o áudio da nossa câmera, tá? Já vai se familiarizando aí pra você poder comparar com o áudio desse carinha aqui que nem eu sei se eles têm uma boa qualidade ou não. Eu paguei R$99,00 desse microfone aqui em uma promoção. Lá da Terabyte ele custa na casa dos R$350,00, R$380,00. E ele é um microfone à distância, né? Eu coloco ele na câmera e daqui eu posso falar. E vamos ver se vai servir aqui pro canal já que o BM800 estragou, cara. Fiz o review do microfone e o microfone estragou. Então vamos fazer um unboxing aqui agora rapidamente aqui. Mostrar pra vocês alguns detalhes que a gente já faz os testes com ele plugado na nossa câmera e o áudio cru da nossa câmera. Então o que você está ouvindo aí agora? Bom, então vamos lá. Já estamos com a nossa caixa aqui. Vamos fazer aquele unboxing maroto, né? E rápido. Bem rapidamente mesmo. Esse estilete meu aqui já tá meio cego, cara. De tanto abrir coisa. Vou trocar essa lâmina dele já. Olha aí. Nós já temos a caixinha dele aqui. Bem embaladinho, como sempre. Terabyte manda, né? Aqui no plástico bolha. Sempre o plástico bolha enrolado aqui por dentro. E olha aí, pessoal. Aqui nós temos o Boya, né? Boya BVG380. Esse é o modelinho que eu comprei. O microfone é esse aqui. E ele já vem com esse suporte aí que vocês estão vendo. Já pra colocar o celular. Agora a gente vai abrir aqui e ver qual é a qualidade desse suporte aí. E também a qualidade do microfone, né, cara? Que é o mais importante. Esse preço que eu paguei aqui, cara. O suporte veio de brinde. Ou o microfone veio de brinde. Porque o suporte onde essa câmera tá agora. Estão vendo aí onde a câmera está. A essa altura que ela tá em um suporte. Só esse suporte foi R$130,00. Então assim. Comprei o suporte e o microfone tá vindo de brinde nesse preço, tá? Olha só. Aqui já é uma esponja. Gostei. Aparentemente aqui tem cara de produto premium, né? Adesivinho. Dois adesivos da Boya. Caso você tenha interesse em usar. Isso aqui eu não sei o que é. Aqui provavelmente é o manual. É muito difícil a gente usar também. E aqui nós temos aquelas... Aquela espécie de fonfom, né? Que a gente usa no microfone. Olha só isso aqui. Eu acredito que seja o microfone que esteja aqui. Olha só. Esse aqui é o microfone. Esse é o microfone Boya. Boya BVG380. É o microfone que a gente acabou adquirindo aí, tá vendo? Ali tá escrito Boya BMM1, né? E esse aqui é um fonfom, né, cara? Pra filtrar ruído, essas coisas. Esse aqui é muito bom. Já veio junto com o microfone. E aqui a gente tem o suporte. Cara, suporte em alumínio, cara. Suporte em alumínio. Que pelo jeito é o tripé dele, né? Caraca, bicho. Todo em alumínio. Isso aqui tudo é alumínio, ó. A gente tem aqui a base. E aqui a gente tem o que seria aí o suporte pra celular mesmo, né? E aqui temos também cabo, né? Esse aqui que é um cabo P2, P2, com duas pontas. E aqui nós temos um cabo P3, P2. Deve ser pra você adaptar aí, caso, conforme a sua necessidade. Esse aqui é um grampinho que a gente parafusa lá, coloca, né, o microfone aqui, ó. Esse aqui é o grampo que vai ali no suporte. Bom, então, olha só, pessoal. O suporte, no geral, eu achei de uma boa qualidade, certo? Aqui no meio é onde a gente colocaria a câmera, né? O celular aqui, né? Aqui no meio é onde a gente colocaria o celular. Só a título da gente ver mesmo. Peguei esse celular aqui e vou estar colocando aí pra gente ver como é que fica. Gostei muito do suporte todo em alumínio, um suporte de qualidade, cara. Aqui a gente tem essas duas alças, né? Que é onde a gente pega aí pra, por exemplo, se você quiser filmar uma selfie, fazer uma imagem estável. Ou se você quiser filmar uma avenida mesmo, seja com a câmera virada pra lá ou virada pra cá. Você apoia aqui com as duas mãos e você vai ter uma estabilidade absurda aí na sua filmagem. Então eu já tô mostrando aí pra vocês, é isso mesmo, ali é onde fica o celular, tá? E você pode estar travando ele aqui atrás também. Faz você ter regulado ele ali, esse mesmo grampo que prende ele aqui, você consegue ajustar ele aqui, apertar ou afrouxar. Então o celular vai ficar bem firme mesmo. O microfone é bem fácil de encaixar na presilha, tá? É aqui mesmo. Você pega a parte mais fina do microfone aqui e só dá uma pressão. Ele vai estar encaixando aí, ele já tá preso. Agora a gente vai fixar na lateral do suporte. Aqui, pessoal, na parte de baixo do microfone, a gente tem esse quadrado, tá vendo? E a gente regula essa rodela, olha só. Conforme você gira ela, ela vai mais pra baixo ou vai mais pra cima. E esse quadrado, ele serve pra encaixar nessas trilhas, tá vendo? Pra você poder colocar o seu microfone. Então você pega o quadrado aqui, corre ele dentro da trilha e pronto. Agora é só apertar aqui a rodelinha pra prender o microfone. Daí você pode estar ajustando ele também. Tipo assim, se você... Ó, aqui prendeu. Aqui no caso a gente tá com a câmera pra frente. Aí você também pode ver se você quiser ficar com a câmera pra trás, enfim, e assim por diante. Aí você decide qual lado você vai estar deixando o microfone lá em cima. Pelo que eu percebi, nós temos aqui em cima quatro trilhas, né? Tem três vazias, mas aqui ele está conectado. Agora é só você estar conectando o seu cabo P2 ou P3 aí, né? Diretamente no celular e no microfone que já vai estar funcionando. Bom, então agora sim, tá aí tudo certinho. O microfone virado pra frente, o cabo conectado ali no celular e o suporte. Cara, só pelo suporte eu já acho que vale a pena, tá? O suporte é todo articulável. Esse é o modo de filmagem aí, né? Paisagem. Se você quiser também, dá pra deixar ele no modo selfie. Pra quem trabalha com o Instagram, faz bastante stories, essa coisa. É só você desparafusar o suporte daqui. Tá parafusando ele aqui nas laterais. Onde a gente tem aqui um encaixe pra parafusar ele, tá vendo? E dessa forma o celular vai ficar em pé. E você vai estar podendo trabalhar aí com o celular em pé, fazendo outros estilos de vídeo. Vou colocar o fomfom aqui pra vocês verem agora como que fica. E vamos fazer os testes finais, que é o teste de áudio. Pra gente realmente ver. Mas pelos apedrejos que vem nele, cara, por tudo que ele tem, ele já parece ser de uma qualidade profissional. Já parece ser um produto que passa aí uma boa segurança, uma boa confiabilidade. Bom, então tá aí o fomfom colocado agora. O microfone some. Fica bem portátil, cara. Isso aqui é um aparelho pra trabalhar bem portátil mesmo, né? Mostrando aí pra vocês o ângulo de visão. Né? Ele é todo articulável. Tudo nele é configurável, tá? E eu gostei, cara. Só pelo suporte aqui, eu já gostei. Agora vamos fazer os testes finais de áudio. Vocês vão poder estar comparando o áudio dele com o áudio da nossa câmera aqui. Agora sim estamos com o áudio aqui, né? Do microfone boy aí, VG380. E por que eu coloquei a câmera tão perto? Aqui a gente tá mais ou menos a distância de um braço. Porque eu não sei a potência desse microfone. Então, com a câmera nessa distância você vai poder saber se esse microfone é bom ou não. A minha voz é um pouco aguda. Não sei o quanto ele vai pegar disso ou ele vai filtrar isso, tá? Mas isso fica bem nítido aí no áudio nativo, né? Da câmera mesmo. Bom, eu não fiz nenhum teste. Então eu vou ver junto com vocês mesmo agora. Assim que eu colocar ali pra editar, eu vou saber como é que tá o resultado da minha voz. Então eu tô falando um pouquinho a mais aqui justamente pra vocês irem ouvindo aí, se familiarizando com o microfone, saber se ele é bom ou não. E eu tô fazendo esse teste. Tô fazendo o teste aqui mais ou menos com o braço de distância, tá? E aí a gente vai colocar o microfone ali naquela posição, que é a distância correta, né? Onde eu faço o enquadramento aqui do ângulo de gravação aqui do canal. É mais ou menos um metro e meio. Vocês podem ver também que eu tirei a música de fundo, né? Que é pra não ter interferência nenhuma aí, não ficar maquiando o áudio. E vocês poderem ouvir o áudio aí no cru como ele é. O microfone fica acoplado ao suporte e à câmera. Então a mesma distância que a câmera tá de mim agora, mais ou menos um metro e meio, é a distância que o microfone tá também. Inclusive tá passando moto na rua agora. Não sei o quanto ele vai filtrar disso ou o quanto ele vai captar isso, né? Tô deixando aí propositalmente mesmo. E lembrando, mais uma vez, não vou fazer nenhum tipo de edição, nem vou colocar fundo sonoro. Beleza? Então esse é o áudio do microfone Boya VG380. Se gostar, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu espero de verdade que esse vídeo aqui tenha ficado bom, que você tenha gostado, que ele tenha te ajudado de alguma forma, tenha contribuído aí pra você. Caso você queira comprar esse microfone ou não. E é isso aí, pessoal. Deixe suas avaliações no comentário se vocês gostaram desse microfone, se vocês preferem o áudio nativo dessa câmera mesmo, pra gente poder discutir um pouco mais sobre isso aí. Bom, galera, estamos finalizando o vídeo aqui com o áudio da câmera, tá? O áudio nativo, que foi o áudio que a gente iniciou esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu vou me despedindo aqui, você vai conferindo aí se o áudio está bom ou não, ou se está melhor ou pior do que o áudio aí do microfone. Olha, tomo junto, Terrocha, que muito obrigado pela sua presença. Esse foi o unboxing, né, e review rápido aí desse microfone. Provavelmente eu vou usar ele aqui no canal agora. Nem sei a qualidade, tá? Vou adiantar ali o vídeo e ver a qualidade que ficou o som também, praticamente, junto com vocês. Um abraço, Terrocha, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho